Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje falando sobre carro com dificuldade na partida, carro com partida longa Então vamos ver aqui uma dica e como é que faz um teste aqui em uma peça que é essencial para a partida eficaz do seu veículo Bom pessoal, tem muita gente que fala que pode ser cabo vela bobina, sensor de temperatura, pode ser diversas outras peças do veículo Mas também relacionado a essa peça aqui, por que eu estou fazendo um vídeo sobre isso novamente? Porque o inscrito me perguntou como é que eu sei que isso aqui está com problema E isso aqui interfere e em muitos casos pode ser isso aqui o problema do seu carro De que forma? Da seguinte forma Essa peça é responsável por fazer a pressão da linha de combustível que chega para os bicos, tá certo? Porque a bomba de combustível não faz pressão, ela faz vazão, vazão é uma coisa, a pressão é outra Então vamos lá, essa válvula reguladora de pressão fica lá na unidade da bomba de combustível Lá naquela peça completa dela, toda aquela pecinha dela, tá certo? Naquela unidade lá Então ela faz a pressão e a estanqueidade da linha de combustível O que é estanqueidade Eduardo? Estanqueidade é a capacidade de estar, eu vou resumir aqui, não vou falar com termo técnico não A estanqueidade é não deixar que a linha de combustível perca o combustível que vai ficar nela depois do veículo desligado Ou seja, quando eu desligo o carro, tem que ter combustível na linha Para na próxima partida não ter que fazer tanto esforço da bomba Para poder preencher toda a linha de combustível para poder suprir a necessidade dos bicos de pulverizar o combustível De jogar o combustível para dentro da câmara de combustão Tá certo? Para, no caso, para admissão, né? Porque isso não é injeção direta Então vamos lá Se essa peça não estiver segurando a pressão e mantendo a pressão na linha de combustível Lembrando também, tem também a questão lá na bomba de combustível Pode ocasionar isso, mas quando é ela já, também já se mata logo esse problema aí Então para descobrir a estanqueidade, se ela está boa ou não, através do teste É usando a ferramenta correta Que é nada mais nada menos que um relógio aqui de medir pressão e vazão de bomba de combustível Tá certo? Com ele eu consigo medir, né? Ligando essas pontas dele aqui, tá certo? Lá, a bomba de combustível Eu vou medir a questão daqui da estanqueidade Então ligou o carro, vai ter uma pressão por volta de 4 bar, né? Em seguida, após desligar, depois de um tempo, essa pressão não pode cair Se o ponteiro cair a pressão, significa que esta peça está com problema E na próxima partida, não vai ter combustível suficiente para suprir aí a necessidade do motor E fazer a equalização do combustível Então, essa é a ferramenta que eu tenho falado muito aqui da Kiteste Aqui, Kiteste é uma marca, tá certo? Tem outras marcas no mercado, mas eu tenho essa daqui, tá certo? Essa marca aqui, ela marca em bar A questão, a preta e a vermelha em PSI, tá certo? Aqui está em bar, a pressão, 4,2 bar Então vai dar por volta de 4 bar de pressão Onde vai interligar Eu gosto de fazer o teste direto na bomba de combustível Lembra que em outros vídeos eu falei? Direto na bomba de combustível já dá para saber um monte de coisa, tá certo? E fazendo aqui na frente não é ideal Porque se o filtro de combustível estiver saturado Mesmo a ele novo, ele também pode pegar, dar um enganozinho Porque ele vai dar uma retençãozinha na pressão Mas a pressão tem que ir de acordo com a tabela de cada veículo Vai ter aí a sua pressão de trabalho, tá certo? Teste de tanqueidade, teste de pressão na bomba de combustível A vazão a gente consegue medir aqui através dessa jarrinha aqui Abre aqui o registro aqui, ó Que tem um registro aqui atrás, tá certo? Para medir a vazão Quantos ml durante um minuto? Tem o tempo de teste, se é um minuto, se é dois Acredito que seja um minuto Aí vai ver a quantidade de combustível que ele Em ml aqui que ele vai dar Durante aquele tempo, tá certo? Outros testes aqui fechando aqui Para ver também o pico máximo da bomba de combustível Então tem diversos testes que se faz com a ferramenta apropriada E que no scanner não aparece nada disso Em esses carros mais antigos Que não tem um monitoramento da pressão da linha de combustível, ok? Então espero ter ajudado Esse é um vídeo sobre uma dica Não é nada técnico ainda Vai ter vídeo sobre teste? Vai Mas no momento eu estou trabalhando nisso aqui, ok? Fique com Deus Um forte abraço Qualquer dúvida tem o Instagram do canal Arroba em 4 e 2 rodas Tá certo? Fique com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigado Fui! Fui!